Pois é galera, MC Bin Laden falando aqui com a Giovana que tem certeza que a Bia vai ser eliminada E ele fala, não é por torcida, mas eu acho que ela vai ser eliminada Eu conto a vocês, Bin Laden, que planeta você tá vivendo Bin Laden? Meu Deus, esse pessoal eles não conseguem se enxergar, mano, aonde Bia sai? Não, tudo é possível, tem hoje, amanhã e depois, tudo é possível Mas eu acho que não, cara, a Bia não tem condições de sair, não, a Bia não Talvez a Giovana possa sair, mas a Fernanda tem condições, Bin Laden? Que planeta você vive, meu querido? Deixa, não sei se ele falou isso pra agradar a Giovana, né, pra, sabe, só pode, só pode ser isso Só pra agradar ela, pra deixar ela feliz, né, né, só pode ser isso Bom, deixa no comentário quem você tá eliminando, Fernanda, Giovana ou Bia, tá bom? Deixa aí no comentário, e nas enquetes, Fernanda tá vazando, hein Vamos ver até amanhã, depois, vamos ver o que acontece aí nessa pegada, nessa bagaça aí Se Fernanda vai vazar ou não vai vazar E aí